Isso, a Globo não mostra MTSS DJ 7W O brabo da putaria Que se foda MTSS A M2000 Que praia maldita Ta querendo o cacete Vai pramis rá gulos Taca-a boca que vai ler Vai pramis rá gulos Apra boca que vai ler Vai pramis rá gulos E vai vir, vai vir, vai vir, mamas, 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 a puta, que vai vir M.O.T.S.S. DJ 7W Que peraia maldita, tá querendo cacete Vai vir, mamas, na gulosa, abra a boca que vai ler Vai vir, mamas, na gulosa, abra a boca que vai ler Vai vir, mamas, mamas, na gulosa, abra a boca que vai ler Vai vir, mamas, 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 papas, 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 papas Da puta que vai ler M.O.T.S.S. DJ 7W